E o nosso assunto de hoje é por que algumas construtoras demoram tanto pra assinar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Mas antes de nós entrarmos neste importante assunto, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito, muito bem-vindos ao canal Você Com Seu AP. Canal especializado no programa Casa Verde e Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida, um programa excelente do governo federal pra quem deseja aí comprar o seu primeiro imóvel, tá? Eu sou o Wagner, consultor imobiliário e também corretor de imóveis. Neste canal você vai encontrar todos os assuntos referentes ao financiamento imobiliário dentro do Casa Verde e Amarela e alguns assuntos referentes também fora do programa do sistema SFH, Sistema Financeiro de Habitação. Aproveitando aqui o ensejo, você que não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, estava lá passeando pela internet e achou o nosso canal, seja muito bem-vindo mais uma vez, mas se inscreva no canal, este canal é importante, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like e compartilhe com muitas pessoas, porque você vai ver que este canal é um canal que merece muitos compartilhamentos para levar esses assuntos às pessoas que não conhecem nada de financiamento imobiliário e você vai ajudar essas pessoas a não cair aí em fria ou cair em golpe na área imobiliária, tá bom? Nós vamos falar hoje um pouco sobre algumas construtoras, porque as pessoas às vezes perguntam, Wagner, quais as construtoras que você com seu AP trabalha? Não adianta que eu dizer quais as construtoras que nós trabalhamos, porque cada construtora tem a sua política de venda, tem a sua política de cobrança. O que eu posso dizer é que as construtoras que a você com seu AP trabalha hoje, que totalizam 15 construtoras aqui em São Paulo, elas cobrem aí uma grande parte, uma grande fatia dos lançamentos imobiliários dentro do programa Casa Verde e Amarela. E qual foi o critério que a você com seu AP teve para trazer essas construtoras até a nossa empresa, para que nós pudéssemos fazer os processos dos nossos clientes dessas empresas? Empresas renomadas, com um histórico de venda legal, com poucas reclamações, com bastante projetos já entregues, com qualidade de material utilizado, materiais bons, porque tem construtoras que utilizam materiais muito ruins e começam a dar problema muito cedo no apartamento, construtoras que não tenham muita reclamação, muito problema. Então, a gente fez um critério, usando até o nosso departamento jurídico para isso, para selecionar essas construtoras e trabalhar. Mas existem dois motivos que foram cruciais para que você com seu AP começasse a vender produtos dessas construtoras, tá? O primeiro motivo, que ela aprovasse o seu financiamento antes de você assinar o contrato com a Caixa. Tem muitas construtoras que não fazem isso e é o tema do nosso vídeo. Quando a construtora não roda o CKQ, que é a sua aprovação de financiamento, antes de você assinar o contrato com ela, com a construtora, é porque ela não atingiu o quê? A demanda mínima de venda. Então, quando há um lançamento de produto, a Caixa, ela determina uma quantidade mínima de venda, de processos, para ela iniciar a aprovação dos financiamentos. Iniciar o quê? O CKQ dessas construtoras. E algumas construtoras não conseguem essa demanda mínima num prazo curto de tempo. Tem construtoras que demoram até seis meses para poder fechar a demanda mínima para que a Caixa comece aí a fazer a aprovação dos financiamentos. A você com seu AP não trabalha com nenhuma construtora que não rode esse CKQ na cabeça, que nós chamamos. Ou seja, antes de você assinar o contrato de compra e venda. Sabe por quê? Porque quando você assina o contrato de compra e venda, você já vai dar a sua entrada, o seu FGTS já vai ser debitado, mas você precisa ter a certeza que você já foi aprovado, para que você não corra risco depois de se submeter a uma aprovação e não ser aprovado, e ter que destratar por algum motivo de não conseguir resolver essa pendência da reprovação, ou condicionamento, no caso, e você perder parte do valor que você deu para a construtora. Nós não trabalhamos. A segunda característica da Você com seu AP é não trabalhar com construtoras que demoram mais do que 60 dias para você ser chamado pela Caixa para assinar o seu contrato de financiamento, porque você vai ter incidência de NCC sobre o saldo financiado até a assinatura com a Caixa, e isso pode virar aí uma bola de neve, um valor muito grande, se ultrapassar estes 60 dias. Então, você além de ter a segurança de ter o seu CKQ rodado ali antes de assinar o contrato, ou seja, aprovação, você vai ter a segurança também de antes de 60 dias estar sendo chamado pela Caixa. Então, isso é importante, pessoal. Algumas pessoas perguntaram por que que algumas construtoras aprovam o financiamento antes da gente assinar o contrato com a construtora e outras não. Já falamos aqui, vou deixar a tag aqui para vocês, sobre a importância de... Algumas pessoas falam que emitiram laudo, pessoal. A laudo não é aprovação de financiamento. Cuidado com laudo, essa palavra é complicada. Laudo não se aprovou o financiamento. Laudo é apenas uma simulação um pouquinho melhorada ali para que você seja aprovado depois. Então, precisa ficar atento a isso. Tá bom? Se você quer adquirir o seu imóvel com segurança, transparência e informação, fale com a equipe da Você com seu AP. Nós temos tido aí um grande sucesso de vendas. Até agradeço aí aos muitos clientes que fecharam conosco nessas duas últimas semanas. Fechamos quase 20 vendas em duas semanas. Foi realmente recorde para nós. E eu queria parabenizar esses clientes que fecharam o seu negócio com muito suporte, com muita informação, informação verdadeira, tá? Para que não tenha um problema aí no decorrer do seu processo, tá bom? E que tenha o seu sonho realizado como sonho, para que ele não vire pesadelo. Se você quiser comprar o seu imóvel através da Você com seu AP, fale conosco nos telefones aí disponíveis ou o nosso telefone principal, que é o 011-3147-6862. Pode ligar, pode falar conosco. Faremos todo o seu processo com segurança, tá bom? Para que você compre seu imóvel através do Wagner ou através da equipe da Você com seu AP. E se você quiser fazer uma simulação, é só entrar no nosso site www.vococonseuap.com.br, preencher o formulário e faremos a sua simulação para dar continuidade à sua análise, que é totalmente gratuita, tá bom? A gente não cobra nada por isso, para que você venha comprar com segurança. Espero que esse vídeo tenha aí esclarecido para você por que algumas construtoras são diferentes de outras e a importância de você escolher as melhores, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.